Bem galera do canal, faço votos que todos estejam bem, tá? Eu quero aqui hoje neste vídeo, estar falando de algo, de um material melhor que o fio dental. É, um limpador de dente, melhor que o fio dental. Vocês sabiam que o veda rosca, ele é bom para limpar os dentes? É, veda rosca, que se usa em canos para vedar cano de PVC, cano de água, de pressão. O veda rosca, o veda rosca, ele é melhor que o fio dental. Eu quero deixar essa dica aqui, para que você possa tomar como utilidade, naquele momento assim de constrangimento. Às vezes você, eu já vi gente limpar dente com sacolinha de plástico, é, é fio. Mas, às vezes aí, no canto da sua casa, ou na empresa mesmo, onde você trabalha, nessas gavetas aí, debaixo da pia, tem lá o veda rosca. Usa ele, vocês vão gostar. Ele é macio, fácil de, é, deslizar entre os dentes e limpa a sujeira. Tá ok? Eu quero, limpa os resíduos, eu quero deixar, é, essa dica, e que ela sirva de utilidade, para você, naquele momento desagradável. Eu deixo aqui este vídeo, e todos vocês, é, tenham uma boa tarde, na alegria e no louvor. Tchau!